O evangélico é o único local onde se a pessoa foi travesti, foi traficante, foi drogada, não quer dizer nada pra gente. Não tem julgamento nenhum. Meu nome é Alain, eu sou do projeto Mais do que Vencedores. A outrora eu vivia em trevas, eu vivia no mundo da prostituição, eu era travesti, tinha prótese, e eu também era aqui do condom blé. Toda vez que a pomba gira virava, eu começava a se cortar todinho. Mas que depois que eu conheci esse projeto, Mais do que Vencedores, a minha vida mudou. Entendeu? Porque que a obra que Deus começou, que Ele é fiel pra terminar, é porque que ninguém que não acreditava em mim, isso não vai mudar, isso não vai mudar. Pra honra e glória do Senhor, hoje eu vou descer as águas e vou ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E que eu não vou desistir, vou perseverar. E que eu era usuário também de drogas e cocaína durante dois anos, e a prostituição também que eu roubava, já fui preso, já tomei tiro. Deus me deu tanto livramento. Teve um dia que eu assisti o culto aqui do pastor. Aí eu fui, conheço que o irmão Marlos, através dele, ele me indicou um projeto Mais do que Vencedores. Que eu sou muito grato ao pastor Josué, a Dana Jane, o seu Robson e todos da igreja. E eu falo pra vocês, meus irmãos, não desistam, porque Deus é fiel. Tá bom? Amém. Olha a transformação desse homem pra essa situação que ele tava vivendo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tem alguma coisa do seu passado que você faria diferente?